Olá, tudo bem? E aí, vamos crescer um pouco mais então nessa arte maravilhosa que é a arte de tocar violão. Já quero deixar os recadinhos básicos aí para você se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, porque tem muita coisa boa, muito material que vai te ajudar a tocar melhor, vai ajudar você a entender melhor como que se processa a música. Deixe o seu like lá também, ative o sininho para receber as notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo, você já vai estar na frente aí. Então beleza, vamos lá. Então eu quero falar de algo hoje que muita gente fica patinando, que é a mudança de acordes. A mudança de acordes é realmente no começo, para quem está iniciando aí, sofre um pouquinho com isso. Mas gente, eu não me canso de falar, tudo exige um pouco de sacrifício, um pouco de estudo, e não há nada que um bom estudo não resolva. Primeiro eu quero dizer para você o seguinte, sempre exercícios, sempre exercícios de aquecimento dos dedos e pegando cada vez mais a posição e a mobilidade. E tem um dedinho aqui, que deixa eu falar para você, esse dedo aqui, o dedo mínimo, ele sempre vai ficar para trás, por um bom tempo, depois ele vai se igualar com os outros. Mas tudo que você for fazer no princípio com ele, você sempre vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque ele vai sempre atrasar um pouco. Então quando chegam os acordes que precisa, que nós apertemos as cordas aí com quatro dedos, então esse dedinho vai ficar para trás. E é isso que você tem que entender e praticar muito em cima dessa dificuldade. Primeiro você escolha alguns acordes que se combinem. Por exemplo, eu vou dar um tom aqui bacana, bastante usado, um tom de Mi maior. Quais são os acordes que mais se combinam com o Mi maior? Vamos lá, maior e Si maior. Claro que muitos outros, mas esses dois são fatais. Fatalmente você vai encontrar eles pela frente todas as vezes que for tocar em Mi maior. Então beleza, você vai pegar e vai separar esses acordes. Por quê? Porque eles vão harmonizar melhor. A sonoridade já vai te agradar um pouco mais. Aí você escolhe um ritmo qualquer. Eu te aconselho até a treinar em vários ritmos. Não ficar em um ritmo só, porque vão ter músicas variadas em que vão entrar vários ritmos. Mas você escolhe um, treina bastante com um, depois passa para o outro, depois passa para o outro. Então vamos lá. Qual que é o segredo então para você mudar de acorde com mais fluência, com mais facilidade? O segredo é você não parar a mão direita quando você está construindo os acordes. Então quando a gente tem dificuldade em um acorde, o que acontece? A gente para a mão direita para mudar. E aí você não está fazendo esforço nenhum. E você precisa fazer um esforço aqui para poder fazer com que os dedos encontrem o lugar certo. Então veja bem, eu vou tocar aqui, vou fazer de conta que eu não sei fazer os acordes direitinho ainda. Vou colocar dedo por dedo, mas eu não vou parar a mão direita. Olha, olha só. Olha, eu coloquei dedo por dedo. Agora eu vou colocar dedo por dedo também. Olha lá, entendeu? Mas eu não parei de fazer a batida. Por isso que é o principal. Olha lá. Vou colocando dedo por dedo. E logo, logo você já vai estar fazendo assim. Mudando com muito mais facilidade. Sempre que aparecer algum acorde que tenha que usar o dedo mínimo, não resista. Estuda sempre um pouco que eu tenho certeza que você vai conseguir. Então a minha dica é se você for tocar em Mi, treina Mi, Lá, Si. Se você for tocar em Do, treina Sol, aliás em Sol. Treina Sol, Do e Ré. Ou Ré com o sétimo. Se for em Lá, Lá, Mi, Ré e assim por diante. Escolha sempre acordes que se combinem, tá? Então eu espero que você tenha gostado dessa pequena dica para você mudar melhor os seus acordes. Qual que é? Não parar a mão direita. Tem que fazer um esforço. E eu quero deixar um recado para você. Se você se interessou por essa videoaula, se você achou bacana, se você deseja fazer aula online, aula à distância, por videochamada, por troca de vídeo, de áudio, de material, vem para cá. Vem para cá. Manda aí uma mensagem. A gente vai se conhecer e nós vamos crescer juntos nessa arte maravilhosa que é a arte de tocar violão. Então um grande abraço e bons estudos. Amém. Amém.